STJ decide que coabitação por duas semanas não significa estabilidade capaz de caracterizar união estável. O recurso analisado pela quarta turma do STJ foi interposto pelo filho de um homem falecido contra a decisão do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul que reconheceu a união estável. O pai dele namorou durante dois meses e morou com a mulher por duas semanas, até morrer em 2013. A mulher argumentou que o casal já havia marcado uma data para formalizar a união e que o casamento não aconteceu por causa da morte do companheiro. Para a Justiça, ficou claro que os dois tinham intenção de constituir família, um requisito básico para o reconhecimento da união estável. Mas para o relator no STJ, ministro Luiz Felipe Salomão, apenas a intenção de constituir família não é suficiente. Esse requisito deve ser somado à estabilidade, à publicidade e à continuidade da relação conforme a legislação, a doutrina e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. O relator destacou a necessidade da convivência mínima pelo casal, permitindo que se dividam as alegrias e tristezas, que se compartilhem dificuldades e projetos de vida, sendo necessário, para tanto, um tempo razoável de relacionamento. O ministro Salomão observou ainda que, apesar de não haver precedente específico tratando da durabilidade ou de um tempo mínimo de convivência, o STJ já destacou ser imprescindível que haja a estabilidade da relação.